2019 foi ano de renovação, ano de produzir muito conhecimento com inovação. Primeiro, a vacinação H1N1 para a prevenção da gripe, porque nós temos um número grande de alunos e professores que estão no mesmo local. A gente já aprendeu aqui o que é a iniciação científica e também o que é o programa de extensão. Agora chegou a hora de ouvir quem participou desses programas no ano passado. Está difícil de estudar? Relaxa, o NOPE te dá uma mãozinha. A gente traz quem sabe para falar do que interessa. Ele sabe tudo o que acontece por aqui e tem sempre o que dizer. Se aquela pergunta é recorrente, quer dizer, vários alunos têm a mesma dúvida, é interessante ele levar isso para o professor e, às vezes, orientar o professor para explicar aquele conteúdo de uma forma diferente. No 360 grau de hoje, a gente leva você para conhecer a CPA aqui do Nils Santana. A CPA é a comissão própria de avaliação. Ela existe na nossa faculdade desde que nós nos tornamos um centro universitário. O Nils Santana realizou o primeiro simpósio de práticas profissionais no início de outubro. O que me move para ser educadora? O que me move para estar aqui todos os dias? O que me move para querer assistir a transformação e desejar essa transformação no meu aluno? O evento estava cheio, estava bem organizadinho, os alunos engajados, um visitando o estande do outro. Eu acho que esse tipo de evento proporciona isso, a troca, a experiência um do outro, o trabalho que eles vieram desenvolvendo ao longo do semestre e poder mostrar para toda a comunidade acadêmica. Corra para habilitar o seu e-mail institucional. Pode ser direto do seu celular ou de qualquer computador. Leão do Juillet, o Duque do Lombar. Projeto Coisa Fina, música brasileira, instrumentada. E nós vamos mapeando tudo isso para comprar as próximas academias do Cente. Então é um espaço que o professor tem para dialogar com o próprio corpo docente, com coordenação, com pró-reitoria. Estar aqui na Unicentena é um sonho sendo realizado de fazer uma faculdade, porque quando você tem uma certa deficiência, chega numa certa idade que você pensa assim, poxa, mas eu não enxergo como eu vou fazer uma faculdade, como eu vou estudar. Várias experiências vividas durante o último ano foram eternizadas nos livros Fora da Sala, Relatos de Experiências no Programa de Extensão Universitária e Iniciação Científica, os primeiros passos na pesquisa acadêmica. Tem eventos culturais, shows, palestras e, claro, muita inovação. Assim nossa vida acadêmica fica muito melhor.